...a primeira para o Sporting, portanto, neste momento. Bola de novo no... ...ponta que recuperou à bocada a bola, jogada aérea para o golo de Nathan Soares, central espanhol de 23 anos, segundo golo. Também uma combinação com o jogo aéreo aqui da ponta, portanto, o ângulo estava difícil, mas já estava ali a situação de passe para o espanhol. E esta é uma solução tão fácil de concretizar que o jogador, o pouco mais, resultou o tempo técnico de Schema. É o recurso de sistematizar o seu ataque sempre com estas combinações com uma movimentação ampla exterior do seu pivô. ...mais depois com diversas soluções seguintes... ...e que grande jogada, que magnífica jogada, combinação tão simples quanto bonita e eficaz, sobe Rui Silva, suspende, inverte a circulação e passa para Fábio Magalhães, que dá dois golos de vantagem ao corpo. Excelente combinação, novamente por exploração do espaço aéreo. ...perma... ... ... ... ... ...